Oi gente, se você não me conhece eu me chamo Juliana Luz e hoje se inicia mais um vlog Vamos nos mudar! Bora gente, vocês vão ver a loucura que vai ser A gente vai se mudar Vamos nos mudar Mas não é de casa, é o escritório, gente, Deus abençoou A gente conseguiu um local maior pra trabalhar Que vai dar pra fazer, pra dividir tudo certinho E eu vou vlogar tudo, a gente vai começar essa mudança hoje Então vai todo mundo, até Pandora Pandora é mentira, Pandora vai tomar banho Primeiro ponto de parada vai ser o banho da Pandora Ela tá animada Ela tá agitada Tá pedidinha E é isso, gente, vai começar uma loucura agora, né Até a gente mudar A gente tem 30 dias, né Mas a gente já precisa desocupar a sala E vocês vão acompanhar aí como que vai ser e como que vai ficar, né Tô bem ansiosa pra essa nova etapa, né Embora a gente tá vivendo uma loucura, né Mas Deus tem abençoado, né E foi a oportunidade da gente mudar Então a gente vai Acabamos de deixar a Pandora Bicha de Vila Bora correr Que esse fim de semana vai ser Daquele jeito, gente Bora Quem disse que a Raquel não trabalha, gente Olha isso Quem disse, gente, que é fácil Quem disse? Fala Cheio de caixa Que, filha, sem frescura, né Raquel A gente carrega, a gente mesmo faz a nossa mudança Nossa, vai chover, gente A Raquel saiu da cama Que mentira E aí, Raquel A Raquel vai trabalhar no novo escritório com a gente Tá animada? Tô Ela tem vergonha de aparecer, gente Pois é, gente Vai começar uma nova fase agora, né E eu Eu vou contar uma novidade pra vocês, gente Chegar lá eu vou fazer o tour É uma casa antiga, sabe É uma casa antiga, mas É bem espaçosa Alguém pediu caixa? Oi, gente Olha a bagunça Que está aqui Tatiane? Pronta pra mudar? Foi o Zé, gente Estou muito feliz De verdade Não sei É um misto de emoções, né Deus tem sido tão bom com a gente, né Aqui será no nosso novo escritório Vou fazer um tour pra vocês Aqui vai ser a recepção Olha, eu vou mostrar assim por cima Porque vai mudar muita coisa A casa é antiga, mas é uma casa bem espaçosa Deixa eu abrir aqui pra vocês Aqui tem um quarto Aí vindo pra cá tem a cozinha Né Aí aqui tem um espaço pra Deixa eu abrir aqui, peraí Aqui ó Tipo um quintalzinho com tanque Aí aqui tem O banheiro Tá tudo antigo Assim, né Que é a casa antiga Mas a gente vai reformar Aqui tá o bichão E aí, bebê Tá feliz? Feliz, pode, pode Aqui tem o Israel Aqui trabalha todo mundo, gente Aí ó Sobe a escada A gente vai limpar tudo aqui ainda Vai pintar Vai arrumar tudo que tiver que arrumar, né Aqui tem outro quarto, né Que a gente vai arrumar também E aqui, gente Ó, o banheiro Que vai passar por reforma também A gente vai arrumar tudo Oi, linda Sou eu Aqui também tem outro quarto Aí, deixa eu abrir aqui A vista da rua E aqui tem outro quarto E esse quarto vai ser o meu Estúdio de gravação, gente Então vocês vão ver Eu vou gravar tudo pra vocês Referente a vlog Antes e depois Aqui vai ser o meu estúdio Vou fazer vários cenários Pro YouTube E pro Instagram Eu tô muito feliz E bora cuidar, né Aí ó, tem mais aqui Aqui tem outro quarto E aqui tem outro E aqui tem a sacadinha A gente vai limpar tudo ainda Mas olha essa tranquilidade, gente Ai, eu tô muito feliz Real, real, real Gente, aqui vai ser O meu estúdio Tô muito cansada Muito Trabalhei pra caramba Agora aqui A mudança E olha Vou falar, né Ficácio não Aqui tá uma gritaria só Ó, linha de produção Aqui, ó Aqui tá uma grita, né Olha isso, gente, a nossa firma. Por enquanto eu não tenho não, mas se aparecer aqui ou se pegar algum bem que tem, te dão um salve. Não sei. Estamos cansados. Não sei. Estamos cansados. Gente, estamos arrumando o jardim. Pandora está se sentindo, olha. Já deu outra. O meu jardim está limpo, agora eu vou plantar mais pezinhos aqui, mais plantinha. Eu sei que esse aqui é a acerola, aquele é pitanga. Aí tem os coqueiros e aí eu vou colocar um pé de jabuticaba que a minha sobrinha ganhou e eu vou plantar ele bem aqui. Bom, gente, conseguimos mudar a nossa recepção por enquanto. Depois a gente vai alterar, vai mudar tudo aqui. É porque, gente, a gente precisa trabalhar, né? Tendo um espaço, quatro paredes, tá bom. Montamos uma bancada aqui. Aqui ainda eu vou dar um up, gente, mas tá limpinho, dá pra usar. Mas a gente vai mudar. Olha o meu jardim como que tá ficando. Ah! E o meu estúdio, gente. E, gente, esse foi um pouquinho da nossa mudança. Tá com ego proposital. Porque eu quero que vocês vejam como que tá essa sala, que vai ser o meu tão sonhado estúdio. Vocês vão ver como vai ficar. Vou fazer diário de obra, tá? Faça você mesmo. Iamos... Eu ia fazer projeto e tudo, mas eu desisti devido ao cenário que a gente tá vivendo. E é uma casa bugada, não posso investir muito. Tá bom? Então, você fica ligadinho aqui pra acompanhar essa obra. Como que vai ficar aqui o meu estúdio, tá bom? E este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito nesse canal, não esqueça do quê? Se inscrever, dar um like. E se também quiser me acompanhar diariamente, vida real, lá no Insta, eu vou deixar aqui, ó. Você vai lá e me segue, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri